Oi meu povo do meu canal, tudo bem? Eu aqui de volta, feliz, graças a Deus, agradecendo muito ao Senhor, como sempre, como que você está aí do outro lado, estou bem? Glória a Deus por tudo, amém? Então já voltei aqui novamente com vocês, mas vai ser um vídeo bem curto, não vai ser um vídeo prolongado, tá gente? Eu coloquei aí num vídeo anterior, vocês que estão assistindo ou que vão assistir, você que é novo no canal já se inscreva, deixa o seu joinha, deixa muito like, gente, para me ajudar aí no canal com o conteúdo aí, com o meu conteúdo, tá bom? Então vai deixando muito like, se inscreva, compartilha aí com mais outros aí do canal, tá bom? Para poder estar nos ajudando, tá bom? Vou agradecer muito, tá? Então, logo assim, já estou aqui colocando feijãozinho no fogo e... Ah tá, gente, eu comecei a falar uma coisa e não terminei, né? Então, eu coloquei o vídeo anterior, que eu fui no atacadão, aí, gente, eu não consegui colocar nem a vinheta, porque sempre eu posto meus vídeos, né? Eu estava até mesmo assistindo meus vídeos, sempre estou falando sobre editores, né? E às vezes a culpa não é nem tanto também do editor, é por causa do meu celular, ele tem poucos gigas, é apenas 32 gigas, aí fala, nossa, 32 gigas e não cabe? Sim, não cabe, gente, por causa que no Google Fotos meu já tem... Eles guardam fotos lá, tudo, aí fica falando um negócio de armazenamento, né? Tem que obter mais espaço, então, todos os vídeos que eu tenho, vai salvando lá, inclusive, quando salva, eu consigo postar no YouTube, o que eu faço? Eu já pego, já deleto do meu celular para não ficar, né, com muito... Ocupando espaço, porque está bem pouco espaço mesmo o meu celular, aí, por conta disso, Aí, de repente, o meu vídeo, às vezes, é só 20 minutos, 22, esse mesmo que eu fiz aí, os dois juntos se desse, deu 21 minutos, né? E mesmo assim, aí, quando eu editei, aí falou para mim, escolher outra resolução menor, escolhi, aí ficou lá, além da demora, né? Que fica lá, carregando, 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 para poder salvar o vídeo, para poder ir para o YouTube. Então, aí, eu falei, ah, não tem jeito, eu quero postar. Aí, eu tinha editado tudo, coloquei a vinheta, coloquei, editei tudo direitinho, com as músicas, tudo assim, né? Mas, não teve jeito, não foi. Eu falei, poxa vida, eu fui lá na Tacadã, né, filmei, queria postar, eu vou ter que postar assim, parte 1, parte 2, né? E foi assim que eu coloquei, gente, tá bom? E vocês me perdoem, porque eu estou tentando, né, fazer, como eu gosto de fazer, igual aos outros vídeos aí, até que eu tenho postado, isso é até melhorzinho, consegui editar, tem uns aí que saiu melhorzinho, outros não. Aí, estou colocando assim, sem vinheta, só postando mesmo, direto para o YouTube já, sem nada, né? Então, se tiver algum erro, alguma coisa, não tem nem como cortar, nem nada, né? Vai assim mesmo. Mas, eu estou tentando fazer o meu máximo, tá, gente? Mas, vocês me ajudem aí, vocês que estão assistindo, dá seu like, tá? Você que é novo, inscrito, está chegando agora, está me vendo agora, prazer, sorrindo, tá bom? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estou trazendo vocês aí, para pertinho de mim, para conhecer um pouquinho, né, da minha vida, do que eu faço um pouquinho. Não é tudo, né, mas um pouquinho que eu posso estar mostrando, eu estou mostrando para vocês, tá bom? E, inclusive, gente, eu já estava até um pouco meio desanimadinha, viu, de fazer vídeo, sério. Porque só esse negócio de estar editando, e a demora para poder ir, que nem, tem um, a segunda parte está indo, né? Que vai ser postada aí, acho que foi um, hoje, que foi o primeiro, que eu tinha coisado ontem, mas foi hoje. Aí, esse outro do segundo, se não for hoje, vai ser só amanhã. Olha lá, e esse aqui que eu estou gravando, vai ser só, vai saber só lá depois de amanhã. Então, né, bem depois, porque demora, gente, o Wi-Fi já não é muito lá, essas coisas. Então, até, né, carregar tudo, demora. Mas o importante é que eu estou tentando, né? Eu não posso parar, né, gente? E é isso. Aí, eu estava ali assistindo, inclusive, né, os meus vídeos mesmos, estava dando uma olhada ali. Aí, eu fiquei ali pensando, né, falei, ai, meu Deus, olha, nem tanto gravar, gravar é gostoso, sabe, gente? A gente tem que gravar, falar, é muito bom, muito gostoso, sabe? Porque tem pessoas, às vezes, que estão aí, igual eu falei no meu outro vídeo. Pessoas procurando, e tem tantas coisas que não é legal, né, na televisão, coisas chatas, coisas repetidas. E, às vezes, você quer ver alguma coisinha diferente e, de repente, aparece ali alguma pessoa que você gosta, que você se agrade, né? Porque YouTube, assim, você assiste aquilo que te agrada, né? Está ali, né? Tem várias coisas para você ver. Então, você vai assistir o que te agrada, o que te faz bem, não é verdade? Então, eu acredito que eu também, eu seja alguém, assim, dentro da sua casa aí, que você, quando a gente abre, liga a televisão e assiste algo, algum conteúdo, é algo que te faça bem para dentro da sua casa, eu espero que eu esteja fazendo o bem para o seu lar também, tá bom? Esse é o meu intuito, né, graças a Deus, de fazer o bem dentro da sua casa, dentro da sua família, né, em nome de Jesus, tá bom, gente? Então, assim, que vocês me ajudem aí, compartilhando, se inscrevendo e dando bastante like, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Então, eu vou rapidamente aqui, para não ficar grande o vídeo, tá? Ó, eu estou aqui fazendo feijãozão, gente, ó. Estou colocando feijão aqui no fogo, né? Já tem ali um pouquinho, só que eu vou fazer isso daqui. Arroz já tem. Está aqui, ó, dentro dessa panela elétrica de arroz. Já tem. Aqui tem umas louças que eu, é rapidamente, vou lavar, foi louça de ontem da janta, tá? Aí, eu deixei aí, porque é para mim já lavar tudo. Então, tem pouquinho coisa, gente, para fazer, né? Ó, aqui, roupa tem pouquinho. Olha as plantinhas, gente, que lindas. Olha, elas estão crescendo. Elas estão crescendo. Esse aqui é o cálculo também, tá? A mãe tá brotando aqui, ó. Tá crescendo mais um pouquinho. Esse aqui é o cababosa que eu ganhei, gente. A luta, tá vendo? E, ó, aí tá assim, gente. Aqui, ó, minha filha se ajeitando para ir para a escola. Fala um oi, Rebeca. Oi. Oi, ela vai para a escola, a gente vai entrar uma hora. Já já tá na hora, minha filha, já vai dar uma hora. Minha sobra aqui, ó. É. Fala, oi aí, Sônia, como que tá? Aí, tudo bem, graças a Deus. Tô bem. Pois é, gente, aí. Tá aí a Sônia. Né, Sônia? Fala, dá muito like aí, gente. Ajuda aí no canal. Dá muito like. Ajuda aí. É like. Ajudar, né? Dá like aí. Um joinha. No canal. Se inscreva aí, gente. Ajuda a nós. Inscreva no canal. Ajuda a nós. É. Isso aí. Tá bom, gente? E é isso, tá? Eu vou estar aqui lavando a loucinha rapidamente. Não sei se vai ser possível estar mostrando pra vocês, porque senão, que esse negócio de lavar louça, aí eu fico olhando toda hora, porque os minutinhos aqui, eles correm bem rápido. Queria poder fazer um vídeo bem tranquilo, sabe? Não poder ficar preocupada. Depois, pra quando for editar, né? Não correr o risco de não ir. Mas, enfim, gente. É isso aí, né? Eu tô fazendo o máximo que posso, usando o que eu tenho, né? Por enquanto, ainda não comprei uma Hegelite. Ainda não deu, né? Mas vai dar tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E é isso, né? Já tá indo, amor? Ainda bem que a escola dela, gente, é perto agora, né? Porque antes ela estudava numa escola bem mais longinha, né? Aí esse horário aqui não ia dar nem tempo. Já, meu, que o relâmetro já tá adiantado, né? Ali que tá marcando. Então, gente, é isso. Aí ela... Então, mulher, vai, corre. Ela já tá atrasada, gente. Ela já está atrasada. Vai. Vai com Deus. Deixa a chavezinha lá no... No coisinha, tá? Isso, vai com Deus. Vai direitinho, viu? Tchau. Tchau. Vamos lá, gente. Não vai descendo ali. Tchau, Ana. Ai, meu Deus. A porra, senhora. Vai. Pronto. Vai. Com Deus. Ai. Quase eu caí ali. Então, gente, é isso. Né? Ela tá indo lá correndo. E eu vou continuar aqui com meus afazeres, tá bom? Beijo pra vocês. Vou ver aqui. Não vou finalizar ainda, mas se não der, já vou finalizando, tá bom? Então, curte bastante aí. Deixa seu joinha. Deixa seu like, tá bom? Se inscreva. Não custa nada, gente, tá? Não precisa pagar nada pra você que está entrando novo no canal, não entende dessas coisas. Às vezes pensa, será que eu tenho que pagar pra poder, né? Não, só apertar o dedinho aí, ó. Se inscrever, aperte aí o sininho pra todas, que quando eu estiver gravando um vídeo novo no canal, a notificação vai pro seu canal do YouTube aí, avisando. Renilda Vlog, novo conteúdo, novo canal aí, pra vocês estarem assistindo e me ajudando aí, compartilhando, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês por enquanto. Beijos. Oita, povo maravilhoso, amor. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Então, eu não mostrei pra vocês, né? Então, já lavei a louça aqui, né? Não deu pra me mostrar pra vocês, tá? Mas, eu lavei a louça, tudinho, bonitinho. Já tô preparada. Esquentei o almoço aqui, né? O arroz, feijão ali. Aqui tá um desbrango, mas eu vou tirar do óleo, tá? Um óleo. Vou tá tirando. E vou fazer aqui um suquinho. Eita, ficou uma imagem escura, né, gente? Falta de, né, claridade. Aí, vou tá fazendo aqui um suco aqui, ó. Mais um suco, acrescentar mais um pouco de suco de limão, tá bom? A gente volta com vocês também. Ó, gente, peguei aqui, ó, esses limões. Os limões aqui que eu comprei, até lá no mercado, são bem grandão. E eu pensei que não tinha caldo neles, né? E tem caldo, né, neles. Aí, vou tá espremendo aqui, ó. Tá vendo? O esposo quer comprar aqueles que é elétrico, né? Você coloca ali, assim, espreme limão, espreme laranja. Eles são um bem mais prático. Um bem mais prático, eles. Vou acrescentar um pouco mais de água. E aí, vamos lá. Acrescentar, né, né? E... Um pouco de açúcar. O suco de limão é bem gostoso, né? É natural. Um pouco de açúcar. O suco de limão é bem gostoso. E é frustrante. Fazer a sensação do churro. A gente vai botar aqui. Deixa eu ir com o suquinho de limão. Eu acho que tá bom, né? Não gosto de açúcar, não. Eu acho que falta um pouquinho mais de açúcar. Eu acho que tá bom. E aí... A gente vai botar aqui. E aí... A gente vai botar aqui. E aí... A gente vai botar aqui. E aí... Vou passar aqui. E pronto. Gente, pronto, ó, sentar aqui um pouquinho, então terminei ali, né, fiz o suquinho, tudo prontinho para o almoço, e daqui a pouco eu vou pôr almoço aqui pra nós comermos, e é isso, a minha filha foi pra escola, que ela entra das umas às 6h35, né, e que voltou às aulas, né, agora, ainda bem que a escola é aqui pertinho, ela vai, ela volta, graças a Deus, Deus leva, Deus traz, sozinha, e é isso, gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, né, mas é muito carinho, tá bom, que eu tô fazendo pra vocês, e me ajudem, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe, interage no vídeo, tá bom? É, se vocês interagirem, eu vou estar também respondendo vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, tá bom? Fica com Deus, que Deus o acompanhe onde você estiver, tá bom? Que Ele é nosso único, Deus que nós devemos confiar, que Ele é todo, né, Ele é o Deus da providência, Ele é todo, então só com Ele mesmo que nós conseguimos todas as coisas, Jesus, tá bom, gente? Fica com Deus, que Deus abençoe, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Beijos, em nome de Jesus, cheio de paz, harmonia, amém? Glória a Deus.